Música Meus irmãos, minhas irmãs, que as bênçãos de Jesus nos reconfortem o coração. Há um pequeno conto a respeito da girafa, que vai nos servir de motivação para a palestra desta hora. Há dois amigos moravam numa pequena cidade do interior e gostavam muito de conversar entre si, sobre economia, sobre política, sobre esporte, e sempre cada um queria levar uma notícia nova para o outro. Um deles, certa feita, abriu o jornal e verificou que havia uma notícia sobre um animal diferente, que só é encontrado na África e que se chamava girafa. Lá na savana da África, esse animal se desenvolveu. E ele ficou muito curioso porque o animal, tendo um corpo semelhante ao de um cavalo, por exemplo, tinha o pescoço alongado, comprido, que lhe permitia ao animal alimentar-se das folhas tenras das árvores. Ele viu a notícia, pegou o jornal e foi levar a outro amigo, dizendo, olha que coisa interessante que eu encontrei. O jornal está trazendo a notícia de um animal diferente, que só é encontrado na África. E relatou sobre a girafa. O amigo leu a notícia e disse assim para ele, mas que existe, não existe não. O amigo falou, mas olha, você não está vendo a notícia aqui no jornal? O jornal está relatando. Ah, mas o jornal aceita tudo. Não pode existir um animal como esse. Isso é ilusão. O jornal aceita tudo. Isso é uma notícia falsa. Não existe mesmo um animal como este. O amigo voltou para casa, um tanto decepcionado, e deixou o tempo correr. Algum tempo depois, ele observou que a filha estava preparando um trabalho para a escola referente ao mundo animal. E ele pegou o volume da enciclopédia e abriu na letra G e procurou lá e estava a foto da girafa, como ela vive lá na savana africana. Então, ele pegou o volume, falou, agora ele vai ver. Eu vou mostrar para ele o próprio animal. Foi a casa do amigo, disse, eu não falei para você que a girafa existe? Olha aqui. Olha o animal aqui, mostrou a foto. O amigo olhou, olhou e disse, é, mas que existe e não existe mesmo. Disse, mas como? Está aí a foto. Disse, não, isso é montagem. Não é real. Hoje, com os recursos que existem na fotografia, a gente pode fazer, criar o personagem que nós quisermos. Isso não existe mesmo. Mas, decepcionado ainda, ele voltou para casa e disse, bom, o que fazer? Passado algum tempo, ele teve a notícia que um circo havia chegado na cidade e que trazia, dentre as suas atrações, uma girafa, que tinha participação no espetáculo, chutando bolas, aquelas bolas de plástico grande, para a assistência. Então, ele disse, ah, agora ele vai ver. Eu vou mostrar para ele a girafa, entre aspas, em pessoa. Foi na casa do amigo e disse, eu não disse para você que a girafa existe? Vamos lá no circo para você ver. E eles foram. Ao chegarem no local onde o circo estava armado, a girafa estava num cercado, se alimentando, e o amigo disse, olha aí a girafa, não falei para você que ela existe? O amigo que desacreditava do animal, olhou, foi lá para trás, observou, veio aqui para frente, observou e concluiu em cima da sua sabedoria. É, mas que existe e não existe mesmo. Essa pequena historieta serve para mostrar para nós que o pior cego não é o que não enxerga, é o que não quer ver. O amigo teve três possibilidades para encontrar a figura da girafa. Nem vendo presencialmente o animal, ele não acreditou. E vocês dirão para mim, mas o que isso tem a ver com o assunto desta noite? Tem tudo a ver, porque semelhantemente a girafa, ninguém quer ver os espíritos. Todo mundo tem medo dos espíritos, mas ninguém quer ver. Por mais que se mostrem as pessoas, as provas irrefutáveis da existência, os casos de materialização, os chamados fenômenos mediúnicos que acontecem, ninguém quer ver, ninguém quer saber. E as pessoas negam tanto quanto possam negar. E a gente fica pensando, por que a pessoa nega a existência dos espíritos? Eu penso que elas negam a existência do espírito, primeiro porque têm medo. A palavra espírito foi sempre associada à assombração, à fantasma. Tanto é que há um qualificativo na língua portuguesa que diz que isto é fantasmagórico, quer dizer, assustador. Então, por causa dessa ligação com assombração, e os cientistas, pesquisadores, chamam o aparecimento de espírito em fantasma, Então, essa ligação, a pessoa tem medo. Ela tem medo porque vai que exista mesmo e eu não estou lá bem com a minha moral, então vai me prejudicar. Também acho que as pessoas têm medo, não querem crer nos espíritos, porque a tradição religiosa diz que quando nós morremos, o espírito vai ou para o céu ou para o inferno. O inferno é tenebroso, como diz Allan Kardec no livro O Céu e o Inferno, o céu cristão é pior que o céu pagão, porque o inferno que os cristãos descrevem é aquele lugar de muito fogo que queima, queima, queima sem queimar. E de vez em quando o satanás ainda vai lá com a outra ideia de dar uma cutucada no indivíduo para fazê-lo sofrer. Ora, esse sofrimento é um sofrimento que nega a sabedoria divina, porque qual é a finalidade da pessoa queimar, queimar, queimar e nunca mais acabar? Não tem finalidade. A própria lei dos homens tem como um dos objetivos da pena a reeducação do criminoso, daquele que está comprometido perante a lei. Mas a lei divina não tem, porque queima, queima, queima e não resolve. Por outro lado, o céu que nos prometem é um céu onde a gente fica contemplando a divindade pela eternidade afora. É um céu onde ficamos tocando arpas para o Criador e fica aquela tocando arpas para o resto da existência. A gente até aguenta tocar arpas um ano. A gente pode aguentar dez anos, pode aguentar cem anos, mas é para a eternidade. Como se Deus precisasse ficar bajulando, ou melhor, sendo bajulado pela eternidade afora. Este céu de não fazer nada é céu de preguiçoso, porque o céu verdadeiro, o céu que o Espiritismo propõe, é um plano espiritual onde todos continuamos trabalhando. Aliás, nós devemos dizer que a visão espírita do mundo espiritual, que foi inaugurada em 1857, mais precisamente no dia 18 de abril, em Paris, com a publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos, é um estágio onde nós nos encontramos para cooperar na obra divina, onde todos nós temos a nossa função e que a vida continua. A vida não cessa no túmulo. O túmulo é uma porta para a verdadeira vida, a vida espiritual, porque ensina a doutrina espírita que nós não somos um corpo que tem um espírito. Antes, pelo contrário, nós somos um espírito habitando provisoriamente um corpo, de passagem por uma existência. De conformidade, aliás, com o que ensinava o padre Teilhard de Chardin, que dizia que a vida é uma experiência física de um espírito. Não é o contrário. Ora, então, a vida verdadeira é espiritual, como nos ensina a doutrina espírita, que também acabou com aquela história de fumacinha, de monstros no mundo espiritual. A doutrina espírita diz para nós que ao desencarnarmos, que é o termo que Allan Kardec elaborou para significar a saída do espírito, do corpo físico, do corpo de carne, por isso desencarnar, aliás, no começo era desencarnar, com o prefixo insignificante, estar dentro de. Então, quando Allan Kardec utiliza o termo desencarnar, quer dizer, sair da carne, ele está dizendo para nós que nós vamos para algum lugar. E para que lugar nós vamos? Para o mundo espiritual, de onde viemos? E a doutrina espírita, com isso, responde a grande pergunta, de onde eu vim? Venhamos no mundo espiritual para viver uma experiência na Terra e vamos todos voltar para o mundo espiritual. E aí que é o maravilhoso da doutrina espírita. Não vamos nem para o céu, nem para o inferno. Vamos para o lugar que a nossa consciência nos coloca. Se tivermos praticado o mal, vamos para as regiões umbralinas, onde há o sofrimento criado por nós próprios, porque é a nossa consciência cobrando de nós aquilo de errado que nós fizemos. Se fizemos o bem, vamos para as regiões superiores. Vamos continuar trabalhando, colaborando com a obra divina no mundo espiritual superior. Vale dizer, cada um vai para o lugar onde está mesmo. Quer dizer, aquilo que a sua evolução espiritual determina é que é o lugar para onde ele vai. Então, todos nós temos sombra ou luz, de acordo com os atos praticados na atual existência. Se fizemos sombra na nossa existência, vamos para o lugar de sombra. Se, pelo contrário, construímos a luz, vamos para o lugar da luz. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha medo dos espíritos, apesar de sabermos todas essas coisas. É que a gente ainda não acredita com segurança naquilo que ensina a doutrina. Muitos de nós temos medo. Até, aqui é uma história interessante. Quando eu trabalhava no banco, eu tinha um chefe que se chamava Nivaldo, uma criatura boníssima, muito educado, muito brincalhão. E, para mexer comigo, que ele sabia que eu era espírita, ele dizia para mim, olha, essa história de espiritismo é tudo uma baboseira. Não existe nada de espírito. Isso é invenção de vocês. Volta e meia, ele fazia essa crítica a respeito do espiritismo e dos espíritos. Certa feita de tanto estar cansado dele repetir essa história toda, eu disse para ele assim, olha, Nivaldo, não se preocupe não. Assim que eu desencarnar, eu venho puxar a sua perna. Ele diz, não, isso não, não faz isso não. Ora, mas se você não acredita, por que você tem medo? Parece até aquele pensamento espanhol, né? Eu não creio nas bruxas, mas que elas existem e elas existem. Então, esta é a história. Nós todos tememos os espíritos, mas sabemos que eles existem. Com a vinda da doutrina espírita, nós sabemos não só que eles existem, que eles continuam vivendo, mas conservam a personalidade que tinham. Tudo aquilo que era do seu gosto, tudo aquilo que era da sua aptidão, aqui na Terra, continua do lado de lá. Nós não perdemos a nossa individualidade. Esse é um grande ensinamento da doutrina espírita. Enquanto submetidos às leis relacionadas a um processo evolutivo no qual nós nos encontramos, continuamos nós mesmos. Aliás, Emmanuel diz uma frase muito interessante. A morte não mata ninguém, muda de endereço. E nós todos mudamos de endereço quando desencarnamos. Deixamos de pertencer à vibração material da Terra e vamos pertencer à vibração mais diáfana, mais tênue, mais evoluída do mundo espiritual. Mas não quer dizer que essa certeza todo mundo aceite. Não. Muita gente nega a existência dos espíritos. E nega até para poder não se comprometer. Allan Kardec também publicou o livro dos médiuns. Esta obra que é complemento do livro dos espíritos. É a parte específica da mediunidade. E ele diz, aliás, a parte que trata dessa questão é o capítulo referente à existência dos espíritos. E no livro dos espíritos estão reservadas 538 perguntas só para tratar do mundo espiritual. É o cerne do livro dos espíritos. É a coluna mestra do livro dos espíritos. É o mundo espiritual. Porque para isso é que veio a doutrina espírita. Para revivecer a mensagem do evangelho e para mostrar, para descortinar o mundo dos espíritos. Que depois, esta obra foi complementada pela excelente série psicografada pelo nosso inesquecível médium Francisco Cândido Xavier e de autoria do espírito André Luiz. Lá o mundo espiritual é detalhado. É mostrado para nós um plano amplo, panorâmico do que é o mundo espiritual. Cada um encontra ali a sua própria situação. As diversas dificuldades por que passa o espírito, que muito errou na terra. As oportunidades de trabalho que surgem. Aquilo que nós podemos fazer para os nossos irmãos. Enfim, o mundo espírita, o mundo espiritual é descortinado pela doutrina espírita para que nós possamos entender e não temer mais o mundo espiritual. Agora, nestas questões relacionadas por Allan Kardec, relativas ao mundo espiritual, tema que vai da pergunta 76 a 613 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec colocou uma pergunta muito interessante, que é a 459. E é fácil de guardar, porque 4 mais 5 dá 9. Então, a pergunta 459 é muito interessante, porque Allan Kardec, pedagogo como era, utiliza da pergunta para nos ensinar. E ele pergunta assim, interferem os espíritos nos nossos pensamentos e ações? Olha o objetivo da pergunta de Kardec. Ele é, vamos dizer assim, cirúrgico. Ele quer saber se os espíritos interferem na nossa vida. E os próprios espíritos respondem, muito mais do que pensais. Comumente, são eles que vos dirigem. Então, vejam, este mundo espiritual para onde nós vamos, interferindo no mundo espiritual, por uma lei que se chama lei de afinidade, lei de sintonia. Quando a nossa mente emite um pensamento, ele vai ao encontro de inúmeros espíritos que estão pensando semelhantemente ao que nós estamos pensando. Porque a nossa mente é, ao mesmo tempo, emissora e receptora. Assim como nós emitimos um pensamento que entra na faixa vibratória de milhares de espíritos que estão pensando a mesma coisa, a nossa mente também recebe a influência dos espíritos através da sintonia mental, entrando numa mesma faixa e pensando semelhantemente aos espíritos naquela faixa. Então, vejam, somos emissor e receptor ao mesmo tempo. E a nossa mente capta as ondas e emite as ondas com as quais nós nos comunicamos com o mundo espiritual. Por isso que Allan Kardec pergunta, interferem os espíritos nos nossos pensamentos e ações? E os espíritos sabiamente respondem, muito mais do que pensais. De ordinário, são eles que vos dirigem. Comumente, são eles que vos dirigem. Quer dizer, a ação dos espíritos sobre nós é muito grande. Como diz a doutrina espírita, eles como que se acotovelam ao nosso redor. Eles como que se participam da vida material sem poder agir diretamente, mas influenciando através do pensamento, através da sintonia mental que nós lhes damos. A doutrina espírita tem uma parte, um estudo que se chama obsessão, que trata exclusivamente da ação maléfica do espírito sobre o encarnado. Há outros tipos, como do encarnado sobre o espírito, de encarnado para encarnado, mas nós não vamos entrar nesses detalhes agora, porque não nos interessa esta ação negativa dos espíritos sobre os encarnados. Esse capítulo se chama, como já o dissemos, obsessão. E outra oportunidade podemos estudá-lo mais detalhadamente. Hoje nos interessa falar da ação benéfica dos espíritos sobre nós. Muita gente se preocupa só com a ação maléfica dos espíritos, mas os espíritos agem sobre nós benéficamente. Todos nós, sem exceção, todos nós, aceitemos ou não, gostemos ou não, queiramos ou não, somos influenciados pelo espírito que Deus designou para conduzir a nossa vida, que é o chamado anjo guardião, o nosso anjo da guarda, que está conosco desde quando nós vamos reencarnar e nos acompanha durante a existência toda. esse espírito que é benéfico, que quer o nosso bem, se alegra quando nós os ouvimos e acertamos as nossas atitudes. E esses espíritos se entristecem quando nós não ouvimos as suas orientações e seguimos por um caminho tortuoso que vai nos levar ao sofrimento. Necessariamente, o espírito guia, o guardião, aquele que nos acompanha, designado por Deus, é superior a nós para que ele possa ter influência moral sobre nós e nos inspirar nas atitudes que nós vamos tomar. Todos, como já o dissemos, sem exceção, temos um anjo guardião do nosso lado, nos acompanhando, nos beneficiando. A gente nunca pensa nisso. No geral, nós levamos a nossa vida despreocupados da presença desse anjo benfeitor colocado por Deus para nos acompanhar. não damos bola para o anjo guardião, mas sabemos que quantas vezes nós vamos repousar atravessando um problema, uma dificuldade qualquer, colocamos a cabeça no travesseiro, dormimos e no dia seguinte encontramos a solução que nós não havíamos pensado nela. É por isso que o povo com sabedoria diz o travesseiro é bom conselheiro. Porque durante o nosso sono, e isso também está na parte do desprendimento do espírito do corpo físico, durante o nosso sono, nós somos orientados pelos nossos mentores. Nós somos inspirados por aqueles que nos amam. Às vezes, a pessoa fica preocupada que não tem notícia do parente, que o parente desencarnou e ela não sabe o que está acontecendo. É preciso que a pessoa tenha um pouco de calma, porque durante o sono muitas vezes nós somos amparados, somos orientados, somos recolhidos, somos ajudados pelos espíritos amigos que nos querem bem, que nos amam, apesar das nossas deficiências. Então, nós sempre aconselhamos, é preciso ouvir o anjo de guarda, que é o espírito benfeitor designado por Deus para nos orientar, para nos amparar, para nos inspirar, a fim de tomarmos as melhores decisões. E por que que é que a gente não ouve o espírito guia? Por que que é que esse benfeitor, muitas vezes a gente nem sabe quem é e, no entanto, nem ouvimos, nem apreciamos as suas considerações? Porque, para ouvir o anjo de guarda, é preciso fazer silêncio. E nós vivemos nessa vida atribulada, no dia a dia, no hora a hora, envolvidos por problemas materiais, com os problemas da família, com as injunções da vida social e acabamos não fazendo silêncio. E aí, muita gente pergunta assim, mas como fazer silêncio? É só tirar o ruído lá de fora, o ruído exterior? Não. É o silêncio mental que nós precisamos fazer. É isso que nós devemos procurar para ouvir o nosso mentor, para encontrar uma sintonia adequada a fim de agirmos mais acertadamente. E o que que é o silêncio interior? É aquele silêncio ao qual se referiu Jesus. Quando ele diz assim, quando for desorar, entrai para o vosso quarto e em silêncio orai é o vosso pai. O quarto aqui não quer dizer propriamente o quarto, uma dependência física da residência. Não. Quer dizer o nosso quarto mental, a nossa casa mental. Precisamos nos desligar nesses momentos dos problemas que nos envolvem. Fazer silêncio, ouvir a voz interior, pedir o contato com os mentores espirituais, sobretudo com o nosso anjo da guarda. Aí nós temos que ter confiança na justiça divina. Porque depende do como nós entendemos a justiça divina para entender os acontecimentos das nossas vidas. Não adianta nós queremos acusar o azar, o acaso para justificar os acontecimentos da nossa vida. Quando nós reencarnamos, nós estabelecemos um programa de trabalho. É claro que isso não é um automatismo que tem que se cumprir. Nós também temos o livre-arbítrio e às vezes tomamos uma decisão que nos leva para outras circunstâncias, para diferentes planos. Mas geralmente um plano total é traçado e nós vamos aderir a esse plano na medida das nossas possibilidades. Raros, diz André Luiz, são aqueles que completam o plano, que são os chamados completistas. Na maioria das vezes, nós vamos tendo as nossas quedas reencarnatórias. Ou escolhemos um caminho errado, ou praticamos um ato menos digno, enfim, nós não seguimos adequadamente o programa da nossa reencarnação. Então, acontecem os problemas na nossa vida também para nos despertar para a realidade do programa que nós assumimos. quantos de nós ao chegarmos no mundo espiritual verificando a distância que nos separa daquelas pessoas que nós amamos, ficamos desesperados e queremos nos aproximar daqueles a quem tanto queremos. No entanto, somos impedidos vibratoriamente. Quantos são os casos narrados por André Luiz através da abençoada pena mediúnica de Chico Xavier falando de pessoas que estão distanciadas embora no plano espiritual. É uma mãe que tem que vir visitar o filho, é um pai que procura orientar a filha, enfim, há um punhado de situações que nos distanciam das pessoas amadas por nossa carência vibratória. Nós estamos onde podemos estar, quer dizer, na vibração que nos é própria, no peso específico do nosso perispírito. Não podemos ir mais alto porque não temos competência para tanto. Então, eles precisam descer para conversar conosco. Isso mostra que a influência do espiritual não é tão fácil como a gente supõe. Aí eu vou invocar fulano e ele vem me ajudar. Vem através do pensamento, das vibrações. Mas nós não podemos pensar que tudo é muito fácil. Tudo depende da nossa evolução. Então, é preciso fazer silêncio. silêncio mental. Nós nos desligarmos do mundo. Sobretudo, confiar em Deus. No geral, nós não confiamos em Deus. Nós só acreditamos em Deus e agradecemos quando tudo vai bem. A saúde está boa, o dinheiro está sobrando, está tudo muito bem, os filhos encaminhados. Então, aí nós somos crentes em Deus. Porém, na maioria das vezes, quando os problemas surgem, e aqui nós fazemos um parênteses, problemas que nós solicitamos, problemas que nós programamos, aí nós nos desesperamos e queremos nós assumir a condição de Deus e resolver os problemas. E nós ainda estamos muito distantes da presença divina. Não é ele que está longe de nós, nós é que estamos longe dele pela nossa vibração negativa. E aí nós queremos resolver o problema e não somos capazes. Então, é a hora do silêncio, confiar em Deus, aceitar que tudo está adequado para o nosso programa, que nada está fora, que os parentes difíceis, que os problemas que surgem, fazem parte da nossa programação, visando não o nosso atraso, não o nosso sofrimento, mas a nossa melhoria espiritual. Depois de fazer silêncio, nós precisamos aprender uma coisa muito simples, que é saber esperar. Muitos de nós oramos a Deus e queremos a solução, como se diz na linguagem popular, para ontem. Como se Deus obedecesse as nossas ordens. Como se tudo no universo não fosse uma ordem, funcionando adequadamente dentro das leis sábias, justas, amorosas, misericordiosas de Deus. Quando prejudicamos alguém, lesando de qualquer forma, ou material, ou moralmente, ou sentimentalmente, pode ser que nós nos arrependamos e queiramos beneficiar a pessoa resgatando as nossas dívidas para com ela. Entretanto, ela pode não querer, entretanto, ela não queira nos perdoar. Então, o que ocorre? A lei vai esperar que tudo se encaixe adequadamente para agir. Isso leva tempo. Por isso, que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Então, saber esperar. Primeiro, não determinar. Eu quero isso, eu quero aquilo, faz disso, faz isso, faz deste jeito, porque nem sempre é o melhor. Somos crianças espirituais. Não sabemos pedir. E é por isso que nós pedimos para ficar aqui na Terra, para resolver o nosso problema de saúde, para ter muito dinheiro, para não ter problema com os filhos, é porque nós não sabemos pedir. Isso é o melhor para nós? A lei de Deus sabe. A lei de Deus manda só o que é melhor para nós. Depois de saber esperar, então é silêncio, a espera e finalmente merecer. Porque nós queremos tudo de graça, de mão beijada, esquecidos do que orienta Jesus. faça da tua parte que o céu te ajudará. Nós queremos só o céu te ajudará. A nossa parte nós não queremos fazer. Somos como aquele indivíduo que quer passar no vestibular, mas não estuda. Os espíritos vão me proteger lá na hora, meu anjo de guarda vai resolver as questões para mim. Isso é cambalacho. E os espíritos não fazem cambalacho. Eles protegem quem merece ser protegido. Então, façamos da nossa parte, façamos por merecer. E aí não precisamos pedir. O socorro vem. Aliás, o socorro vem sempre. Nós é que às vezes não nos sintonizamos com ele, com o socorro, porque estamos ainda bitolados no nosso esquema mental. Voltemos à pergunta 459. Interferem os espíritos nos nossos pensamentos e ações? Muito mais do que pensais. Comumente são eles que vos dirigem. Falamos da ação benéfica do nosso anjo de guarda, que está do nosso lado constantemente nos orientando, nos inspirando para que possamos tomar as melhores decisões. Eles não tomam por nós as decisões, porque se eles tomassem as decisões por nós, o acerto seria deles e não nosso. O mérito seria deles e não nosso. Assim como se fizéssemos um desastre, a responsabilidade seria deles e não nossa. Então os anjos nos inspiram, os protetores nos orientam, mas a decisão é sempre nossa, mercê do nosso livre-arbítrio, que quer dizer a nossa capacidade de decisão. E esse nosso livre-arbítrio é tanto maior quanto mais nós respeitamos a lei de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Quando nós seguimos aderentes à lei de Deus, mais o ângulo do nosso livre-arbítrio vai se abrindo, mais condições nós temos de decidir por nós mesmos e decidir acertadamente. Mas os Espíritos interferem na nossa vida muito beneficamente. Temos aqui alguns casos para relatar mostrando a ação benéfica dos Espíritos em nossas vidas. Por exemplo, o caso de uma família polonesa polonesa que veio para o Brasil numa época de muita dificuldade na Polônia, eles vieram para o Brasil de navio em busca de terras onde pudessem trabalhar. E assim que chegaram ao Porto de Santos, foram encaminhados para Santa Catarina, onde já podiam encontrar terras disponíveis. Mas durante a travessia do oceano, a família que só falava o polonês teve a infelicidade de ver uma tia que os acompanhava desencarnar. Ela foi acometida de uma dificuldade de saúde, um problema muito sério, desencarnou. E naquele tempo jogava-se o corpo para dentro do mar. E foi o que foi feito. E eles vieram embora. E chegando em Santa Catarina, foram levados para uma fazenda onde deveriam aguardar a distribuição do lote onde eles iam ser acomodados. Na casa da fazenda, eles conversaram muito por gestos, por indicações, com a dona da casa que, apiedada da família, serviu-lhes uma sopa para que eles pudessem se alimentar e também convidou-os para uma reunião. E eles foram para a reunião, nem sabiam o que era uma reunião espírita, nunca tinham ouvido falar daquilo. E foram para a reunião. Quando chegaram na reunião, eles viram que chegava a gente de todo jeito, até que chegou um homem, um negro, muito simples, de pés descalços, a calça arregaçada, sentou-se à mesa e os trabalhos começaram. De repente, aquele senhor humilde, aquele negro que mal sabia falar o português, começa a falar em polonês e conversa com a família que estava ali presente. Eles ficaram embasbacados, ficaram impressionados como é que um alguém do interior do Brasil, sem nenhuma cultura, sem nenhuma condição, conseguiu falar polonês, uma língua difícil, complicada para se aprender para quem não nasceu naquele país. Conversa com a família, era o espírito da tia que havia desencarnado e que traça para eles um roteiro, um caminho que eles deveriam seguir enquanto morassem em Santa Catarina e que, inclusive, deveriam continuar frequentando o centro porque, dentre eles, havia alguém da família que deveria cumprir uma tarefa. Então, nós perguntamos, interferem os espíritos nos nossos pensamentos e ações? Muito mais do que pensais de ordinário são eles que vos dirigem e interferem para o bem, para nos ajudar. Claro que há influência negativa, claro que nós temos no Evangelho, sobretudo, aqueles casos narrados com Jesus que mostram a influência perturbadora de entidades, os chamados endemoniados, o famoso caso do endemoniado gadareno, mas nós não estamos tratando da questão dos maléficos agora, estamos tratando na ação do bem. Um outro caso muito interessante que nós queremos contar é de um amigo nosso que sofria de um problema de insônia muito grave. Ele não era espírito, não sabia o que era o espiritismo, mas tinha esse problema, ele não conseguia dormir. Várias noites ele passava acordado. Os amigos indicavam um calmante, outros amigos indicavam um remédio, ele ia ao médico, o médico receitava um outro remédio, mas aquilo tinha um efeito passageiro, às vezes dormia 15 minutos na semana, 10 minutos num mês, na maioria das vezes passava acordado. E ele se desesperou e pensou consigo mesmo, ah, eu vou dar fim à minha vida, não tem porquê continuar vivendo uma vida que eu não consigo dormir. e resolveu suicidar. Ele trabalhava em São Paulo e como todos nós sabemos, há um viaduto em São Paulo que se chama viaduto do chá, muito alto, de onde as pessoas se projetam no solo e desencarnam. Então, ele também pensou nisso, eu vou pular do viaduto do chá, porque qual é o significado de passar uma vida onde nem conseguir dormir eu consigo, mal como alguma coisa. Bem, resolveu suicidar. Foi para o viaduto do chá e quando ele colocou a mão na murada do viaduto para saltar, ele olhou o seu sapato e viu que estava todo sujo de terra. Ele disse, poxa, mas eu vou desencarnar com o sapato sujo? Quando eu bater lá embaixo, que as pessoas me olharem, vão dizer, mas que sujeito sem capricho, morrer com o sapato sujo? Eu peguei, resolvi voltar na própria rua, havia um engraxate ali por perto, eu resolvi voltar e sentei-me na cadeira para engraxar o sapato. Quando eu sentei na cadeira, eu observei que o rapaz que engraxava sapatos estava numa felicidade muito grande, assoviando, cantando. E a primeira pergunta que eu fiz para ele, o senhor dorme? Se durmo, durmo bem a noite toda. É por isso que o senhor é feliz. Eu sou muito infeliz e eu não durmo. O engraxate estava com um folheto na mão e disse para ele, olha, por que o senhor não vai ali na Federação Espírita do Estado de São Paulo, que é ali na frente? Hoje vai haver uma palestra lá e vai ser muito bom para o senhor ouvir a palestra. Quem sabe o senhor encontre uma solução para o seu problema. E ele resolveu com seus botões, pensando assim, amanhã eu suicido. Eu já acreditei em tanta coisa, por que eu não posso ouvir mais essa besteira? Vou lá. Foi para o auditório, à noite foi para o auditório da Federação e quem estava fazendo a palestra era um médico homeopata orientando as pessoas com relação a essa medicina que trata as doenças através dos semelhantes. Então, ele ouviu aquela palestra muito interessante e ficou muito curioso porque o médico havia sido muito feliz na sua exposição e falado inclusive a respeito de insônia. Então, depois que terminou a palestra ele ficou na fila de cumprimentos foi lá e falou com o médico olha, eu sou um caso especial porque eu não durmo mais do que 10 minutos num mês às vezes 2, 3 minutos enfim eu não consigo dormir eu já até estou pensando em por fim a minha vida. E o médico disse para ele não faça essa besteira não se mate porque você não morre você mata o corpo mas continua vivendo e aí com piores situações mais complicado o melhor para você é fazer o tratamento que eu recomendo e nós vamos fazer um trato eu vou fazer o tratamento de graça com você se após 3 meses de tratamento você continuar com insônia você não me paga mas se eu tratar de você e ao final de 3 meses você dormir começar a dormir você me paga as consultas combinado? combinado ele foi ao consultório do médico o médico tinha uma clínica fez uma terapia com banhos com ervas e começou a dar a homeopatia e ele sentiu após uma semana de tratamento que a coisa tinha começado a mexer com ele ele começou a sentir intimamente alguma melhora mas não dormia toda noite o médico orientou você deve trocar de roupa pôr o pijama e deitar-se para dormir mas não com compromisso de dormir deite-se tranquilamente e assim ele fez várias noites até que uma noite ele olhou o relógio ele tinha deitado às 11 horas da noite às 23 horas quando ele voltou a olhar o relógio o relógio o marcava 23 horas e 15 minutos ele havia dormido 15 minutos pela primeira vez na vida numa noite então ele ficou muito feliz até desceu para andar debaixo da pensão gritando com os amigos eu dormi eu dormi e tanta felicidade dali para frente ele começou a estudar o espiritismo e compreendeu que o problema dele além de ser um problema físico um problema emocional que merecia o tratamento médico ele precisava desenvolver a sua capacidade mediúnica e foi ele que ele fez e resolveu o seu problema e nós perguntamos interferem os espíritos nos nossos pensamentos e ações? a resposta vem à mente muito mais do que pensais comumente são eles que vos dirigem então é a ação benéfica dos espíritos procurando nos ajudar de todas as formas um outro caso muito interessante que merece ser lembrado aqui que é de um bancário assim como eu era bancário também me aposentei que se chama Carlos Augusto Perandrea o Perandrea trabalhava em Londrina assim como eu trabalhei e ele era especializado em grafoscopia que é uma ciência que procura entender como é que nós escrevemos porque cada um de nós tem um jeito de traçar as letras as palavras então a nossa vamos dizer assim grafia é individual e ele era especializado nisso tanto é que dava aulas de grafoscopia para os funcionários que iam trabalhar no caixa para identificarem melhor as assinaturas e ele para complementar o seu trabalho era perito judicial isso quer dizer o que? quando o juiz analisando um caso um processo precisava de um parecer se a letra se a assinatura era de alguém ele consultava o Perandrea quando o Perandrea ficou sabendo numa época que um juiz havia dado uma sentença beneficiando o réu depois que o Chico recebeu uma carta onde o espírito inocentava o acusado ele ficou muito chateado porque de onde já se viu isso? um juiz decidir a sua sentença baseado no depoimento de um espírito isso tudo é uma tramóia eu vou verificar este assunto e resolveu ir incógnito a Uberaba lá chegando naquela noite o Chico Xavier recebeu vários várias mensagens uma delas de autoria da Dona Maria Mascaro uma italiana que havia desencarnado e que assinou o próprio nome quando ele viu que ela assinou o próprio nome ele foi junto a família e pediu o original e um documento para conferir a assinatura e disse agora eu resolvo a questão vou provar que é falsa e qual não foi o seu espanto ao verificar que a assinatura conferia plenamente com a assinatura original encerrando esse conto essa história esse fato podemos dizer que o Perandeia acabou recebendo mensagens dele por ele mesmo de um irmão desencarnado e escreveu um livro muito interessante que está nas livrarias espíritas que se chama A Psicografia Perante a Grafoscopia quer dizer ele comprova esses casos todos mostrando que a psicografia é autêntica intervêm os espíritos nos nossos pensamentos e ações muito mais do que pensais de ordinário comumente são eles que vos dirigem e aí nós vemos a ação benéfica que nos ajuda que nos beneficia quando nós damos sintonia para as entidades que querem nos amparar há um caso muito curioso contado para nós por uma médium que recebia na sua casa de assistência ela é diretora de um lar de crianças muita gente que a procurava para questões pessoais e ela por causa do trabalho grandioso que ela desenvolve ela fez amizade com grandes atores da televisão e eles iam lá na cidade dela fazer jantares produzir shows a fim de que ela ganhasse recursos para sustentar a sua creche um dia esta nossa amiga recebeu a visita de umas pessoas que disseram para ela olha nós estamos precisando de um remédio isso é por volta do ano de 1970 nós estamos precisando de um remédio que só há nos Estados Unidos mas não temos como importar será que a senhora podia nos ajudar a trazer esse remédio ela então se lembrou que tinha amizade com um ator na televisão que era famoso e ligou para ele tinha o telefone e ligou para ele dizendo olha fulano nós estamos aqui com um problema a moça está precisando tomar uma injeção que só tem nos Estados Unidos e é muito importante para a continuidade da vida dela aqui na terra eu queria que você me ajudasse a trazer dos Estados Unidos esta esse medicamento o ator ficou meio impressionado e disse mas como eu vou fazer para resolver quando na mente dele surgiu uma voz dizendo vá ao aeroporto e ele foi dirigiu o seu aeroporto de Congonhas que naquele tempo era o único de São Paulo e quando ele chegou lógico que as pessoas se juntaram em torno dele querendo autógrafo porque ele era muito conhecido por causa das novelas e tal aí enquanto ele estava ali naquela rodinha de pessoas em volta dele querendo autógrafo vem passando uma aeromoça que também se interessou por se aproximar dele e ele quando viu que a moça chegou para pegar o autógrafo ele disse para ela você veio de onde ela disse eu vim dos Estados Unidos quando é que você volta para lá agora só semana que vem quando você voltar aos Estados Unidos você traz o medicamento tal para mim ela falou pode deixar trago sim eu compro lá e trago eu consigo lá numa farmácia qualquer bem na semana seguinte ela foi para os Estados Unidos conseguiu o remédio e trouxe para o ator ele tinha deixado o telefone do hotel onde ele estava hospedado ela ligou para o hotel e disse para ele olha você pode vir aqui buscar o medicamento que eu vou chegar nas tantas horas e entrego o remédio e ele foi novamente o tumulto novamente aquela rodinha em torno do ator e autógrafo para cá autógrafo ele enfim conseguiu se desvencilar de tudo pegou o medicamento e foi para o hotel e começou a pensar como é que eu faço agora para mandar o medicamento lá para a cidade dela eu ponho no ônibus eu peço alguém que vá eu mesmo vou como é que eu faço no que ele estava pensando uma voz disse para ele vá para a esquina desça na calçada e vá para a esquina e foi o que ele fez desceu na calçada e foi para a esquina quando ele está diante do farol parado passa um carro e para porque o sinal estava fechado e ele olha a placa do carro era exatamente da cidade para onde ele precisava mandar o medicamento o que é que ele fez ele foi à porta do carro bateu no vidro a pessoa abaixou o vidro e ele disse eu sou o ator fulano de tal e preciso de um favor seu o dirigente do veículo olhou para ele se você é o ator fulano de tal sou ah então eu sou Jesus Cristo porque ele não acreditou que pudesse ser uma coincidência daquela aí o ator explicou tal qual era o problema que ele precisava mandar o remédio lá para a cidade enfim explicou para a pessoa qual era a carência do momento aí o motorista disse para ele assim qual é o lugar para onde entregar o medicamento ele disse olha é na rua tal número tal edifício tal ele ficou muito emocionado porque o motorista disse para ele assim eu moro na mesma rua no mesmo número no mesmo prédio no apartamento de cima nós perguntamos interferem os espíritos nos nossos pensamentos e ações muito mais do que pensais de ordinário são eles que vos dirigem e interferem para o bem para nos ajudar para nos proteger para nos encaminhar basta confiarmos que os espíritos nos ajudarão sempre e aí neste momento ao encerrar as nossas palavras elevamos o nosso pensamento a todos aqueles espíritos que certamente são os nossos protetores que certamente são aqueles que nos ajudam a menos errar agora na atual existência para que eles nos perdoem as falhas que cometemos involuntariamente muitas vezes mas que comprometem a nossa existência que estejam do nosso lado que nos inspire e nos amparem hoje e sempre muito obrigado e aí e aí Legenda Adriana Zanotto